Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me no Teu sonho Quero estar sempre em Tua presença E é por isso que eu clamo a Ti Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me no Teu sangue Sim, eu quero expressar Teu louvor Como um vaso de honra na casa do Rei Purifica-me, ó Senhor Jesus Leva-me para os Teus rios Quero contemplar a Tua facinha Sim, é o que mais quero, meu Senhor Purifica-me, ó Senhor Jesus Leva-me para o Santíssimo Eu não sou merecedor, deixa amor Mas sei que Tua graça não basta Purifica-me Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me no Teu sangue Quero estar sempre em Tua presença E é por isso que eu clamo a Ti Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me no Teu sangue Sim, eu quero expressar Teu louvor Como um vaso de honra na casa do Rei Purifica-me, ó Senhor Jesus Leva-me para os Teus rios Quero contemplar a Tua face Sim, é o que mais quero, meu Senhor Purifica-me, ó Senhor Jesus Leva-me para o Santíssimo Eu não sou merecedor deste amor Mas sei que Tua graça me basta Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me, ó Senhor Jesus Quero contemplar a Tua face Sim, é o que mais quero, meu Senhor Purifica-me, ó Senhor Jesus Senhor Jesus Leva-me para o Santíssimo Eu não sou merecedor deste amor Mas sei que Tua graça me basta Purifica-me, ó Senhor Jesus Amém 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 Amém